E parece que a Tática God voltou a ser God. Pelo menos teve um draft que eu montei, se você não assistiu, vai no link aqui no card, que foi espetacular, porém a Tática God não apareceu aqui pra gente. Com isso, a gente vai começar com essa tática aqui, ó. 4, 1, 2, 1, 2. Torcendo pra fazer uns combos maneiros de jogadores bons. Lembrando que eu consegui o Ronaldinho Gaúcho. Vou pegar o pior deles aqui, não, vou pegar o Partey. Eu consegui o Ronaldinho, futuro craque, mano, meu Deus do céu, como foi difícil, mas o homem veio. E aqui de meio campo ofensivo, a gente tem o Simmons, que é interessante, tem o Raj, tem o Wirtz. E agora? Vamos pegar o Raj, que é o melhor deles? Poderia vir o Mbappé e o Haaland Totti, eu não ia reclamar de nada. Mas aí veio a Morgan e também a Kerr. Cara, sinceramente, vou pegar aqui a Kerr. Do outro lado, a parça. Veio a parça da Kerr, no caso, né, veio aqui a Morgan de novo, mas temos o Mbappé. Já vou botar o Mbappé pro time, mas por enquanto, esse time aqui não está me encantando. Por enquanto, né, porque muita coisa pode mudar. Jogadoras do Barcelona são simplesmente apelonas, né. Tem várias jogadoras, tipo, muito boas. Aí foi bom. Dois futuro craques, o Gerrard e o Seedorf. Bota o Gerrard pro time, que ele é melhor que esse Seedorf. Mas o Seedorf também é bom, eu gostei, já testei ele. Primeiro zagueiro aqui, mano, Ranieri. Ou então o Diallo. O de Diallo é mais rápido. E aqui o outro zagueiro já deu bem ruim, né. Aqui é aquela coisa, a gente escolhe e finge que não aconteceu. Depois a gente tenta tirar essa zagueira aí do time. Lateral direito, temos, temos, temos. O Mazaraoi, o James, o Cancelo. Vou pegar o Cancelo, qualquer coisa eu boto na lateral esquerda. Temos essa opção também. Porém, a gente tem o Robertson aqui. Cara, um time bem mais ou menos. Tá mais pra ruim do que pra menos. Quer dizer... Não tem sentido o que eu falei agora. Tá um time mais pra ruim do que pra mais ou menos. Vou pegar o Gulak, esse aqui. Tá um time bem esquisito. Mas o banco de reserva pode nos salvar. Não foi aqui no caso do goleiro reserva, né. Que foi ruim. Botei o Pope no time. Preciso de zagueiro. Zagueiro. Olha isso. Veio o DiMarco. O DiMarco é bom, mano. E ele faz a zaga aqui. Ele cumpre bem o seu papel de zagueiro, tá. É a segunda posição dele secundária. Ele joga direitinho. Eita, temos o Dunfrees. Temos o Raon. Vou trazer o Raon pro time. E agora focar na volância. Interessante, hein. O cara tem 99 de finalização, mano. Cartinha interessante do Skiri. É assim que fala o nome dele? Caçador também. Olha ali a finalização, velho. Do 99, ele tem aqui interceptação de playstyle plus. Bom, partei. Basou. Agora, temos aqui o Bearcamp. Apesar de não me agradar muito desse Bearcamp, eu acho que eu vou trazer ele pro time. E ele... Não, pior que não, mano. A gente tem ali a Patry e o Gerrara. A gente tá bem, cara. Só que aí. Vou trazer quem também, né, mano? Então traz o Bearcamp mesmo. Eu acho que esse time aqui não vai dar liga e a gente vai montar outro, tá. Eu tô achando isso, mano. Correia. Ele não tá aparecendo umas cartas diferentes pra dar uma liga no time. Aí veio o Ronaldinho Gaúcho, né? Fala dele. Não é o Ronaldinho Gaúcho melhor dos mundos, mas o Ronaldinho Gaúcho, todas as cartas dele são excelentes. Essa é a mais pura verdade. Temos o sonzinho aqui. Cara, não veio um Tote, hein? Não veio um Tote, mano. Nem Icon Tote. Rapaz, ou essa Tati que está zoada ou o Donnie andou jabotando aí... Não, esquece o que eu falei. Ah, não. Mas não é Icon Tote, né? É o Icon Futura Estrela. Maldini. Pior que eu não testei esse jogador ainda, mano. Mas sabe a pena? É que esse time não vai continuar e vão montar outro. Mas esse Maldini aí merecia um time melhor. Ah, e aí manda o Messi, velho. Será que a gente vai, velho? Faltou um goleiro melhor, vai. Ronaldinho Gaúcho, Maldini, Gerrard. Será que eu vou? Acho que dá pra ir, né? Maldini aqui, Futura Estrela. Eu queria testar ele e ele apareceu agora, mano. Pera, é uma carta tipo assim, absurda, tá? Joga de lateral esquerdo e também ala esquerdo. Dedicação alta na defesa. Tem 4 de perna ruim. E ainda, mano, se liga só. O ritmo dele é muito forte. Defesa 97 e físico 85. E os playstyle plus dele. Interceptação e foguete, né? Pé de vento, na verdade. Sempre olho ali pro ícone de foguete e falo foguete. Mas o nome do playstyle plus é pé de vento. O ataque com o Messi deu um up legal. Essa é a mais pura verdade. Tem Messi, Mbappé e o Ronaldinho aqui. O Gerrard também é interessante. Então, acho que a gente vai com esse time. Tiveram aqui 3 peças que me fizeram, tipo assim, aceitar que eu vou jogar com esse time. O Maldinho, o Ronaldinho Gaúcho e o Messi. O Messi principalmente. Mas o que a gente pode fazer pra ganhar mais entrosamento, talvez seja isso aqui. Começar com o Mbappé no banco. E botar no lugar do Alvarez no decorrer do jogo. Deixa eu ver se eu consigo ganhar mais entrosamento botando o Bergkamp também. Também. Vem o Bergkamp pro time. Assim, pelo menos o Messi fica com 3 de entrosamento. Então, ele upa suas habilidades aqui, ó. Para o máximo possível. Ele ganha físico e finalização. E assim, conseguimos 90 de classificação. A gente tem conseguido 92, 91. Mas, ainda é um número bem legal com bons jogadores, né? Um draft que ninguém dava nada no fim. Ele conseguiu aí se provar. E a gente vai pro jogo com esse time aqui. Tô pra testar ali o Maldinho. Maldinho foi o nome principal que me fez, tipo, realmente querer jogar com esse time, cara. 5 Icons, 5 da Premier League, 3 da Argentina, 120 no geral. Vamos ver se vai encaixar. O cara tá com o Roberto Carlos, o Maldinho. Tira o Ronaldo e o Alan Totti. Ai, ai. Prepara, minha zaga. O Maldinho vai ter que jogar sozinho lá atrás, mano. Porque a defesa não tá boa tirando ele, né? Não é acreditável, mano. Oxe, o Carlos já veio. Ô, louco. Boa bola do Ronaldinho. Ó o Messi. Ai, nossa. Fechou bem o zagueiro, hein, mano? Camavinga será titular com o cross pelo meio. Boa tabela do time. E tem o Cristiano Ronaldo jogando. O Bergson. O Alan em busca dos gols. O Alvarez. Uh, que sorte, velho do céu. Que sorte, mano. O Julian Alvarez finalizou a bola, desviou em alguém ali e matou o goleiro, velho. Mas o Messi já puxando bem lá, né? Pela ponta. Messinho, Totti embaçado. Aí, ó. Fala do... Mano, o Maldinho é um monstro. Não foi falta, mano. Cara, a juíza aí viajou. Não foi falta. Foi um carrinho muito do bem dado na bola. Teve gente que me perguntou por que os jogadores, icons, estão com aparência diferente, esses futuros craques. Porque, como o nome já diz, é como se fossem os icons nas suas versões promessas. Então, o Roberto Carlos não é aquela versão careca, vocês estão acostumados, no auge dele, né? Era a versão dele promessa, mais novo. Maldinho é a mesma coisa. Uma versão mais nova dele. Então, por isso que as faces estão diferentes. Nossa, que paulada do Cristiano. Maldinho na bola. Ganhou. Boa. Pô, bola. Pelo bem o time, hein? Ai, passei errado. Agora o Cristiano deixou o Maldinho para trás, o Maldinho recuperou. Não chegou a tempo não, hein? O Cristiano Ronaldo foi bem agora. Nossa, não foi igual isso. Agora tomamos. Golaço. Cristiano Ronaldo mandou muito bem na cabeçada. E aí, o rebote ficou para o Haaland disputar de cabeça. Aí, esquece, né, mano? Dois jogadores muito fortes na jogada aérea. Tem que tomar cuidado nesse canteio. Inclusive, ele tem um playstyle plus de jogada aérea. Mas vamos que o jogo não está difícil. Dá para a gente ganhar. Não pode deixar botar na frente. Não pode deixar botar na frente. Nossa, bateu mal. Boa bola. É o Messi. Nossa. A paulada do Messi. Meu Deus do céu. Que chute foi esse? Olha a bola do Gerro. Que bolão. Ponto que o Cancelo perdeu, né? Chega junto. Chega junto. Bela igual, hein? Ai, que bolinha safada. Que bolinha safada. Por cima é certinho, cara. Tem que adianta, né? Você cerca o jogador direitinho. Ele acha um passe desse. Aí dói demais. Bola. Ronaldinho. Ai, não perde. Ronaldinho. Esse escandeio é a primeira chance que o time tem. Ah, vai ficar com o goleiro. Ronaldinho de novo incomodando. Ai, toco. Uou, o Maldino salvou agora. Olha o Gerro. Uou, a bola no Mbappé. Mbappé? Ai, que defesa, velho. Power shot desse. Cantei, tem o Maldino, hein? A bola foi mais forte. Vai. Vamos. Pô, assim como ele fez o gol com o Haaland, a gente faz com o nosso volante, que tem 99 de finalização, hein? A gente tem que lembrar desse volante aí, mano. O Skiri, ele tem 99 de finalização. E ele mostrou agora todo o seu poderio ofensivo. Pênalti. Pô. O que foi isso? Mano, foi muito pênalti. Olha o Maldino, ó. Isso. Não deixa o Cristiano Ronaldo jogar, mas foi pênalti lá, hein? Levantou o Messi, eu acho. Boa. O Mbappé tem que passar a aparecer aqui. Tem um finta errado. Não era esse drible, não. O Rala Neve é difícil parar, mano. Quando ele embala, o homem é um... Boa, Maldino. Tá maluco, que susto. Novo cara chegando. Rui Costa. No meio de todo mundo. Ai, pegou o goleiro. Ó o Messi. Ó o Messi. Opa. Aí tudo bem, não foi nada não. Foi na bola. Foi jogada. Ronaldinho. Ai, velho. Que defesaça. O Gerrard lá do outro lado, ó. Isso. Opa. Pênalti. Finalmente. Finalmente o juiz apitou. O Maldini dele tá chegando pesado em todas. Começa em... Boa, Messi. Boa, Messi. Vai ficar mais tranquilo. 4x2, né? O jogo tá muito emocionante. Não precisava estar tão emocionante assim. O Nia poderia cortar um pouquinho da emoção. Começa o jogo. 4x2. Pode deixar ele correr pelo meio. Isso. O Maldini é um monstro. Steven Gerrard. Boa, o Gerrard. O Messi já deixou o primeiro pra trás. Pênalti de novo. Eu tô falando. O Maldini dele chega atrasado o tempo todo. Vai pra bola. É pra matar o jogo. Ai, bati em cima do goleiro. Perdeu o goleiro. O juiz não expulsou o Maldini dele. Mano, era pra cartão, hein? Aquela falta. O juiz aliviou. Era pra ser expulso. Vai descendo. Tem apoio. Falta no lance. Faz uma falta do Maldini. Finalmente expulso. Finalmente. Bateu o jogo todo. O juiz demorou pra expulsar ele. É a batida do Messi. Tem que ter bonito. Aí o cancelo. Bola Messi. Ia ser pênalti de novo. Ia ser pênalti de novo. Nosso amigo aí perdeu a mão no botãozinho de dar o carrinho. O tempo todo. E agora ele perdeu a mão também e foi embora. A verdade é que o Maldini é brabíssimo. O Maldini é uma cartinha impressionante. Agora imagina ter esse Maldini com uma zaga boa também. Vai, mano. Isso é um absurdo. A gente deu 12 chutes. Ele deu 11. A gente chutou bastante também. Mas aposta de bola aí. 65 contra 35%. Eu falo pra vocês isso aqui. A gente teve um Maldini aqui. Absurdo. Mas aí faltaram aqui jogadores também de... Tá ligado? Um jogador top na esquerda. Lateral esquerda. Na direita. E também na zaga. Se a gente tivesse um Van Dijk tot aqui. Um Theo Hernandes aqui. Absurdo. E um flipong daquele. Mano. Ia ser um absurdo isso aqui. O time ficou ok. Ficou bom. Mas tem cartas melhores. Mas é verdade que também o Messi destrói qualquer um. E que time massa, amigos. Vamos pra mais, hein. Vai sair novos futuros craques. E a gente vai estar caçando aqui no canal. Então fica ligado. Tamo junto. E até mais.